Quando tivemos o primeiro contacto com a multiplicação e a divisão, vimos que tinham uma relação inversa entre si. Ou, por outras palavras, vimos que podiam cancelar-se. Por exemplo, se tivermos 2 vezes 4, uma interpretação disto é que podemos ter 4 conjuntos de 2, já que isto é o mesmo do que 4 vezes 2. Portanto, isto é um conjunto de 2, 2 conjuntos de 2, 3 conjuntos de 2 e 4 conjuntos de 2. E aprendemos, há vários vídeos, que isto, claro, será igual a 8. Podemos expressar uma ideia muito semelhante através da divisão. Podíamos começar com 8 objetos. Vamos começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos. Agora, começamos com 8 e vamos tentar dividir isso em 4 conjuntos. 4 conjuntos iguais. Temos aqui um conjunto, 2 conjuntos iguais, 3 conjuntos iguais e 4 conjuntos iguais. Como podemos ver, se começarmos com 8 e dividirmos por 4 conjuntos iguais, cada um deles terá 2 objetos. Então, penso que estão a perceber a relação. 2 vezes 4 é 8. 8 a dividir por 4 é 2. E se dividíssemos 8 por 2, obteríamos 4. E isto é verdade em geral. Se multiplicar um número por outro, obterei um determinado produto. Se pegar no produto e o dividir por um desses dois números, obterei o outro. E essa ideia aplica-se às frações. Aliás, faz todo o sentido com as frações. Por exemplo, imaginemos que começávamos com 1 terço. 1 terço. E queríamos multiplicar isso por 3. A multiplicar por 3. Podemos visualizar isto de várias formas. Deixem-me desenhar um diagrama aqui. Suponhamos que este bloco representa uma unidade. Agora, deixem-me pintar 1 terço dessa unidade. Deixem-me pintar 1 terço. Aqui está 1 terço. Mas vamos multiplicar por 3. Portanto, ficamos com 3 vezes 1 terço. Ou, por outras palavras, será 1 terço vezes... Ou melhor, 1 terço mais 1 terço mais 1 terço. Este é o primeiro terço. Este é o segundo terço. E este é o terceiro terço. E obtemos a unidade. Isto é 3 terços ou 1. Então, isto será igual a 1. Agora, vamos usar precisamente a mesma ideia. Se 1 terço vezes 3 é igual a 1, quer dizer que 1 a dividir por 3... Que 1 a dividir por 3 tem de ser igual a 1 terço. Tem de ser igual a 1 terço. E esta ideia deriva da nossa noção original das frações. Quando se pensou em frações pela primeira vez, a ideia foi... Começamos com uma unidade. E essa unidade seria o nosso 1. E dividimos-la em 3 partes iguais. Tal como dividimos este 8 em 4 conjuntos iguais. Se dividirmos isto em 3 partes iguais, o tamanho de cada uma dessas partes será precisamente... Será precisamente 1 terço. Isto leva-nos a uma pergunta interessante, que poderá estar a ocorrer-vos. Reparem. Temos 1 no numerador. E 3 no denominador. E acabámos de ver que isto é igual ao numerador a dividir pelo denominador. 1 sobre 3 é o mesmo que 1 a dividir por 3. Será que isto se aplica sempre nas frações? Vamos resolver um exercício em que se aplique o mesmo princípio, mas com uma fração diferente. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos pegar em 3 quartos e multiplicar por 4. Multiplicamos por 4. Mais uma vez, vamos lá ver se consigo desenhar um quarto aqui. Deixem-me usar outra cor. Suponhamos que este bloco aqui é 1 unidade. Vou dividi-lo em 4 partes iguais. Já dividi em 4. Agora, deixem-me copiar e colar para poder usar várias vezes. Copiar. Muito bem. Bom, 3 quartos vai ser... Podemos assumir que o desenho não está perfeito. Aliás, acho que consigo desenhar melhor do que isto, para que as 4 partes iguais pareçam mesmo iguais. Acho que está um pouco melhor. Estou a tentar fazer 4 partes iguais. Deixem-me copiar este. Vou usá-lo mais tarde. Bom, 3 quartos. São 4 partes iguais. 3 quartos representam 3 delas. 1, 2, 3. Mas agora, vamos multiplicar isso por 4. E ficaremos com 3 quartos 4 vezes. Para isso, vamos precisar de mais unidades. Vou pôr aqui mais uma. Aqui temos 3 quartos. Agora, deixem-me pintar o próximo 3 quartos com outra cor. Então, isto é o outro. Isto é um quarto. Isto é o segundo quarto. E isto, o terceiro quarto. Temos novamente 3 quartos. E agora, vamos fazer... Já fizemos 2 vezes 3 quartos. Quero que isso fique claro. Aqui temos o primeiro 3 quartos. E depois, isto mais isto faz o segundo 3 quartos. Agora, vamos pintar o terceiro 3 quartos. Vamos ter de usar algumas. Vamos ter de usar mais uma unidade aqui. E vou fazer isto com esta cor. Vamos ao terceiro 3 quartos. Aqui está um quarto. Aqui está o segundo quarto. E aqui está o terceiro quarto. Pintei a verde. Mais 3 quartos. E agora, precisamos de 4 3 quartos. Vamos fazer isso com uma cor que eu ainda não tenho usado. Pode ser o branco. Isto é 1 quarto, 2 quartos e 3 quartos. Reparem. Agora tenho... Agora tenho... Uma vez 3 quartos. 2 vezes 3 quartos. 3 vezes 3 quartos. E 4 vezes 3 quartos. E o que fiz ao pintar os 4 3 quartos? Parece-me bastante claro que isto passou a ser 3 unidades. Portanto, isto é igual a 3 unidades. Então, se 3 quartos vezes 4 é igual a 3, quer dizer que 3 a dividir por 4, 3 a dividir por 4 é igual a 3 quartos. É igual a 3 quartos. Mais uma vez, a mesma ideia. 3 sobre 4 é o mesmo que 3 a dividir por 4. E isto é verdade em geral. O símbolo de fração pode ser interpretado como divisão. E se olharmos para este diagrama, faz todo o sentido. Se começarmos com 3 unidades e quisermos dividir em 4 conjuntos iguais, 1 conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4 conjuntos, cada conjunto terá, terá 3 quartos.